Foi o décimo jogo dele no comando do time. Por enquanto tem mais vitórias do que empates e derrota nem tomou conhecimento. Em dois dias, em dois dias ele conseguiu aceitar nossa equipe, conseguiu colocar nós para jogar e era o que a gente precisava. Um técnico argentino tranquilo na beira do campo e com uma palavra de ordem que tem feito diferença no trabalho. Todo torcedor do Fortaleza está escutando bastante essa palavra que o Evoda falou para nós, que é a intensidade. Não tem nenhum segredo, basta a gente querer. Contra o esporte, o Fortaleza mostrou isso mais uma vez. Pós-de-bola, chegando com frequência no ataque. Mas sem criar aquela chance de gol. O time pernambucano marcando muito bem. E o chute a gol, que deu com o Palminho Mocelin, levou perigo. Passa à direita do gol do Felipe Alves com perigo, chute. Eu acho que o adversário fechou bem linhas, não encontrávamos espaços. O melhor momento para balançar a rede foi só os 47 minutos do primeiro tempo com o lateral direito, Tinga. Ao Voivoda, restou continuar motivando e pedindo. Queria o gol, por isso estava preocupado com o tempo. Para um time que nos últimos jogos fez muitos gols, o 0x0 estava incomodando. Um jogo de muita dificuldade para a equipe do Fortaleza, que tentava encontrar o gol e não conseguia. Mas aconteceu e foi bem semelhante ao confronto contra o esporte no Campeonato Brasileiro do ano passado. No dia 9 de setembro de 2020, Fortaleza encarou o esporte na Arena Castelão. Com um gol de pênalti do Wellington Paulista, venceu o confronto. Gol! Olha ele aí! Ontem, logo depois da expulsão do jogador Maxwell do esporte. Depois que já tem ela dominada, ele tem um movimento adicional com a sola da chuteira, com intensidade no Matheus Vargas, uma entrada para expulsão. O zagueiro Maidana meteu a mão na bola. Um lance bizarro e dentro da área. Maidana tirou com a mão, é pênalti! Pênalti para o Fortaleza! A oportunidade de fazer o gol, quem foi para a bola? O Wellington Paulista. E marcou. Gol! É do Fortaleza! Um gol que garantiu mais uma vitória, Tricolor. Agora são 19 jogos de invencibilidade, com 100% de aproveitamento no Brasileirão. Um gol que garantiu mais uma vitória, com 100% de aproveitamento no Brasileiro, 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 com 100% de aproveitamento no Brasileiro.